20 de julho de 1969 Os astronautas americanos Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin foram os primeiros humanos a aterrissar na Lua Houston, nós vamos descer Os alienígenas Que chegaram E desceram a escada em 20 de julho de 1969 fomos nós Nós alienígenas que descemos da escada Em 20 de julho de 1969 Certamente somos parte de uma magnífica corrida Que pôde de repente chegar ao Jardim do Éden Pousar na Lua foi um ato de coragem Nós aceitamos o risco Tínhamos um presidente que nos apoiava e disse que conseguiríamos Mas o que esses homens fizeram longe das câmeras? Pode ter havido uma outra missão, talvez super secreta? Uma das questões mais interessantes em relação a nossa interação com a Lua é Por que nunca voltamos lá depois das missões Apolo? E o que é ainda mais curioso é que, embora a União Soviética Na época estivesse se tornado bastante capaz de enviar seus astronautas para a Lua Isso parece nunca ter sido feito Será que havia ações de governos associados com a Lua? Alienígenas ou outros seres que alertaram a humanidade para ficar longe por algum motivo? Chegar à Lua foi um feito tão inacreditável Que até hoje muitas pessoas estão convencidas De que todo o evento foi, na verdade, encenado em um estúdio de Hollywood Mas sugerem não só que pousamos na Lua Mas que aquilo que foi encontrado lá é mais incrível do que sabemos Isso é o início de uma nova era Depois da Apolo 11 A NASA enviou mais seis missões tripuladas até a Lua Terminando com a Apolo 17 em 1972 É possível que os astronautas norte-americanos não estivessem sozinhos na Lua? Foi por isso que nunca voltamos depois da Apolo 17? Os seres humanos são fascinados pela Lua desde o surgimento do homem E embora muitas teorias tenham sido propostas Os cientistas não podem dizer com certeza absoluta Como esse objeto celestial se formou Minha crença pessoal é de que em algum ponto do caminho A NASA teve uma linha direta com os ETs Moscou, Rússia Julho de 1970 Depois de anos estudando descobertas de várias missões lunares Dois cientistas do governo Mikhail Vassin e Alexander Cherbakov Publicaram um artigo na revista Sputnik Revelando uma conclusão chocante sobre a natureza da Lua A teoria deles é que a Lua é provavelmente uma criação de uma inteligência alienígena Que foi trazida até a Terra no passado remoto E assim esses cientistas russos Tem a teoria de que a Lua é uma nave espacial Ela tem motores internos Mas o exterior foi recoberto com essa substância que dá a aparência de Lua O fato de que a Lua seja um objeto alienígena Uma nave espacial Uma estrela da morte Mas faz muito sentido pensar que quisessem cobrir ou esconder a nave E fazê-la parecer um objeto natural Dois físicos russos Vassin e Cherbakov Lançaram a ideia de que a Lua deve ser um objeto artificial Eles basearam suas ideias Antes de tudo no fato De parecer que a Lua é oca Como nenhum planeta oco pode existir segundo as leis conhecidas da física Isso significaria que a Lua tinha que ser um objeto artificial fabricado Este artigo foi muito revolucionário Na verdade o que eles fizeram foi fundamentalmente redefinir o entendimento do que pensamos que a Lua é Com base na profundidade máxima das crateras lunares Vassin e Cherbakov Propuseram que a superfície tinha apenas 4 quilômetros de espessura Os cientistas da NASA Tinham determinado que o solo lunar Consistia principalmente De cromo, titânio e zircônio Em seu artigo Vassin e Cherbakov Comentaram que Se um material fosse planejado Para proteger um satélite artificial Dos efeitos prejudiciais da temperatura Da radiação cósmica E do bombardeio por meteoritos Os especialistas provavelmente Escolheriam exatamente esses elementos Agora eles mesmos admitem Que essa sugestão é muito estranha Porém Por meio de todos os cálculos matemáticos possíveis Eles determinam que a teoria está correta Estamos falando de pessoas na academia Que talvez até podem perder o emprego Nas universidades Não acho que alguém publicaria um artigo como esse Se não estivesse 100% convencido De que as descobertas são reais O objeto inteiro pode ter Uma origem artificial E se for esse o caso Minha pergunta é Quem construiu a lua? Quem a colocou aqui? E há quanto tempo? Desde a publicação do artigo De Vassen e Chirmakov Outros pesquisadores Vieram em apoio dessa teoria Em 1975 Don Wilson escreveu Nossa Misteriosa Nave Lua Em 1976 George Leonard escreveu Alguém Mais Está Na Lua E esses livros Exploram mais uma diversidade De anomalias Bom Eles notaram algumas coisas muito estranhas Por exemplo A composição mineral e metálica Do material na Lua É diferente de tudo O que vemos na Terra E a idade aparente da Lua Parece ser maior Do que a idade aparente Do nosso sistema solar Então eles acreditam Que a Lua foi realmente Trazida para cá De outro lugar Muitas pessoas falaram Sobre a ideia De que a própria Lua É na verdade Uma nave espacial Que ela foi pilotada Até aqui E posta nessa órbita específica Não tem dúvida De que existem evidências De que a Lua Poderia ser um objeto Natural modificado Existem histórias antigas Que falam de uma época Em que a Lua Não estava nos céus E existem descrições Que dizem que a Lua Foi colocada artificialmente No lugar Então Se temos dois cientistas Russos modernos Que sugeriram Que talvez a Lua Tenha sido posta no lugar E isso é uma corroboração De mitologias antigas Então eu escuto Então essa ideia De que a nossa Lua É uma nave espacial Oca gigantesca Que foi colocada Em uma órbita especial Ao redor do nosso planeta E contém cidades E estruturas Que estão no interior E também no exterior Da Lua Isso para mim É uma afirmação Bastante razoável E de fato Pareceria que nossa Lua É algum tipo De nave espacial Artificial gigantesca Que está aqui Para monitorar nosso planeta É possível que a Lua Seja mesmo Uma nave espacial? E ela poderia permitir Que os extraterrestres Monitorassem Discretamente Nosso planeta? Se assim for Será que esses seres Ainda estão aqui Hoje? Novembro de 1966 Três anos antes Dos astronautas da Apolo Chegarem à Lua A nave Orbiter 2 Colocou-se em órbita lunar Ela foi projetada Para captar imagens De alta resolução Da superfície Para ajudar Na seleção Dos locais de pouso Para as missões Apolo Uma imagem Em particular Chamou a atenção Dos pesquisadores Pois parece mostrar As sombras De vários pináculos Pontudos Em 20 de novembro De 1966 A sonda lunar Orbiter 2 Da NASA Comprovou Fotografando Uma área Da Lua Que ficava Mesmo No mar Da tranquilidade A apenas 300 quilômetros De distância Do local Em que a Apolo 11 Acabou pousando E o que é bizarro É que essa área Tem uma arquitetura Inegável Que se parece Com os obeliscos Aqui na Terra Existem oito Pináculos diferentes E os cientistas Calcularam Que o maior Desses pináculos Seria um obelisco Com altura De 15 andares Eles parecem Ser iguais A um obelisco Em estilo egípcio Mas que diabos Estão fazendo na Lua De todas As diversas Anomalias Na Lua Acho que os pináculos São as mais fascinantes Porque Os astrônomos Calcularam Que esses pináculos São muito altos Para serem Ocorrências Exclusivamente Naturais Eles tem que ser Artificiais Simplesmente Pelo fato De que a Lua Tem sido bombardeada Por um tipo De chuva De meteoros Incessante Há 4 bilhões E meio De anos Não tem como Algo maior Do que Uma bola De basquete Ter ficado Em pé Na superfície Lunar A dedução A dedução É que a NASA Sabia de tudo isso E que uma das razões De enviarem a missão Para lá Foi que os astronautas Da missão Apolo Poderiam obter Mais informações Sobre essas Estruturas Artificiais Na Lua É possível Que a NASA Realmente soubesse Das estruturas Na Lua Em 1960 Os diretores Da NASA Encomendaram Um relatório Do Instituto Brookings Para avaliar As implicações Da descoberta De evidências De vida extraterrestre Devido as conclusões Do relatório Os pesquisadores Acreditam Que se decidiu Antes das missões Lunares Que qualquer Descoberta Extraterrestre Seria oculta No público Por medo De agitações Sociais Desde a época Das primeiras missões Apolo Na Lua Os pesquisadores Se debruçaram Sobre as fotos Da Lua Da NASA E Russas Em busca De estruturas E eles encontraram Algumas coisas Incomuns Pensaríamos De fato Que se os extraterrestres Estivessem na Lua Eles teriam construído Todo o tipo De estruturas E nós podemos Ver algumas delas Mesmo que os cientistas Da NASA Não as reconheçam Como genuínas Talvez ainda Mais intrigante Do que as estruturas Vistas na superfície Da Lua Sejam Os numerosos relatos De luzes E outras atividades Inexplicáveis Reflexos intermitentes Que emanam Da superfície lunar Têm sido observados Há mais de um século Inclusive Relatados pelo famoso Astrônomo Francis Bailey Em 1835 E o fenômeno Também foi relatado Pela tripulação Da Apolo 11 Uma análise Aprofundada Sobre o que era Aquilo? Não Estávamos voltando Para casa Que outra pessoa Se preocupasse com aquilo Essas coisas Foram realmente Divulgadas Pela NASA Em seu próprio Catálogo De anomalias Lunares Temporárias Mostrando coisas Que não deviam Estar ali Na superfície Da lua E tudo isso Sugere Que existe De fato Uma comunidade Extraterrestre Vibrante Vivendo na lua Hoje Será que não existem Só estruturas Na superfície lunar Mas também Atividades Não identificadas Atividades Que poderiam Indicar uma Ocupação atual Extraterrestre Da lua E se assim for O que aconteceria Se a verdade Completa Sobre a lua Fosse finalmente Revelada ao público Pensando bem Quando a verdade Sobre a origem Da lua E o que acontece Na lua E também As estruturas Na lua E talvez A ocupação Da lua For revelada Aos seres humanos Na terra Isso vai abalar A nossa realidade E nós vamos Poder olhar Para os céus E ver um objeto Extraterrestre Em órbita Ao redor Do nosso planeta E nós o conheceremos Como realmente é Não tem uma única razão Cientificamente válida Para não pensar Que seja uma nave Extraterrestre Trazida para cá Por seres extraterrestres Afim de auxiliar A humanidade Para alguns Esse é um pensamento Assustador Será que os astronautas Da Apollo Encontraram mais Na superfície Da lua Do que foi revelado Ao público Será que acharam Evidências De colonização Ou descobriram Que a lua É um objeto Artificial Será por isso Que as missões Foram interrompidas Talvez As próximas missões Lunares As primeiras Em mais de quatro Décadas Revelem finalmente Toda a verdade Sobre esse misterioso Corpo celestial E também Sobre nosso passado Extraterrestre E aí Inscreva-se Obrigado.